Música Bom, aqui é ao meu lado o Coronel Alfredo, tudo bem Coronel? Tudo ótimo, obrigado pela presença de vocês aqui Sempre um prazer, fazia já algum tempo que eu não via fazer uma matéria aqui Aí quando recebi o convite, essa vez sem dúvida eu vou Que é um evento especialíssimo, sempre final do ano, né Coronel? Exato, mês de novembro é um mês de muita alegria para o batalhão É o mês em que o batalhão iniciou suas atividades aqui na cidade de Lages E hoje nós completamos 35 anos de vida como sexto batalhão A Polícia Militar já se faz presente aqui na Serra Catarinense desde o século passado Mas como sexto batalhão, o nosso início de história começou no dia 11 de novembro de 1982 Então no último dia 11 completamos 35 anos e é motivo de muita alegria para a Polícia Militar Claro, é uma história, é uma vida E você é o comandante de que número do sexto batalhão? Ah, não te peguei não, né? Vai, você vai lembrar, ele vai lembrar com certeza Eu sou o atual comandante, é uma honra para mim estar à frente dessa unidade Uma unidade histórica na Polícia Militar Já teve comandantes memoráveis aqui E é um desafio constante, né? E a relação com a cidade de Lages é uma relação muito próxima E nós queremos cada vez mais estreitar essa relação O importante é ressaltar também que a Polícia Militar faz um trabalho maravilhoso Eu digo sempre que a Polícia Santa Catarina é uma referência nacional Em termos de ação, de parceria com a coletividade E aqui Lages não foge a regra Vocês aqui tem o batalhão sempre de portas abertas Eu sou testemunha disso, eu sou frequentador assíduo sempre fazendo matéria aqui E eu posso dizer que que bom ter uma Polícia Militar como a de Santa Catarina Fazer um trabalho como está fazendo Esse é o nosso método de trabalho Nós estamos cada vez mais próximos da comunidade Os nossos programas preventivos da Polícia Militar interagem diariamente com a comunidade Então nós temos serviços preventivos de renomado valor Como o ProERD, como a Rede de Segurança Escolar, como a Rede de Vizinhos E hoje, na data de hoje, nós iremos apresentar para a comunidade Especificamente voltada à comunidade do interior A Rede de Segurança Rural Opa, que maravilha Que é uma forma também de atender essa comunidade do interior Nos mesmos princípios da Rede de Vizinhos Então a Polícia Militar sempre se adapta E sempre está inovando em busca de ter mais contato com a comunidade E trazendo sempre novidades Hoje eu percebi que você está cercado de colegas seus da mesma patente Tem pessoal da tua turma também aqui ou mais modernos? O meu colega de turma do curso de formação de oficiais é o Tenente Coronel Arevaldo Comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar Então quando o Bombeiro Militar se emancipou da PM O Arevaldo optou para ir para trabalhar no Corpo de Bombeiros Mas nós somos da mesma turma de oficiais de 1994 Então os dois aqui bem próximos Exato, ele é comandante do Bombeiro e eu sou comandante da PM Exatamente, que maravilha Coronel, hoje o que tem de novidade em termos de promoções tem aqui, né? Exato, a formatura de hoje ela é comemorativa ao dia, a data magna de Santa Catarina Que foi no último dia 25 de novembro Que é uma data de promoção da Polícia Militar Então nós teremos hoje policiais militares que serão condecorados com brasão do mérito pessoal Policiais militares que irão receber a medalha de tempo de serviço Que é o tempo trabalhado na Polícia Militar E policiais que serão promovidos, né? Então isso é um motivo de muita alegria para todos que trabalham E que estão diariamente convivendo conosco aqui no Batalhão E eu vou dizer a você parabéns Parabéns para a Polícia Militar Parabéns para você Já conheço de algum bom tempo E que trabalhe maravilhoso Pelo trabalho que vocês estão fazendo lá É só parabenizar, com certeza Obrigado, eu agradeço Obrigado pela presença de vocês aqui prestigiando o nosso evento É uma enorme honra E a Polícia Militar continua sempre à disposição da comunidade Valeu, muito obrigado Pessoal, ao meu lado o Coronel Fernando Que está agora como interino da região Tudo bem, Coronel? Tudo bem, bom dia Prazer tê-los aqui na sede do 6º Batalhão Nessa bonita data dos 35 anos Eu estava comentando ao Coronel Alfredo Eu fazia algum tempo que não vinha fazer matéria E estava até com saudade Porque eu gosto de registrar as coisas boas Eu digo falar de coisas boas E falar da Polícia Santa Catarina Para mim sempre é um orgulho Porque eu acho que a nossa Polícia representa Um trabalho com seriedade Um trabalho muito interessante Hoje você, enquanto comandante da região Que novidade você teria para nos contar? A 2ª Região de Polícia Militar É uma área muito extensa Nós temos então as 4 unidades Larges a unidade, digamos assim, principal Porque tem o maior efetivo A maior área territorial Com 21 municípios Certo? Mas temos Mafra Temos a região de Curitibanos E temos a região de Canoinhas Todas as regiões Têm trabalhado fortemente No combate ao crime Em ações prevencionais E não tem como dizer a você Hoje é só aquela É a região Dentro da 2ª Região Que trabalha mais focada Todos trabalham no mesmo sentido Você está como interino Mas de repente vai oficializar E vai ficar Vai receber uma estrelinha a mais E já vai ficar por aqui mesmo? Vamos torcer, né? Vamos ver o que acontece para frente Estou como comandante interino Da 2ª Região Desde o mês de julho Quando o nosso amigo Coronel Tonetti Foi para a reserva remunerada Após os seus 33 anos de serviço Prestados à milícia catarinense E nós estamos aqui Eu já tenho 23 anos aqui de lajes Certo? Fui e voltei em diversas missões Estava há um ano e meio fora de lajes Cheguei e me deram essa missão De assumir interinamente A nossa 2ª Região Estamos aí tocando Junto dos nossos comandantes E fazendo a polícia militar Ajudar e continuar Protegendo a sociedade catarinense Valeu Coronel Muito obrigado pela entrevista E todo sucesso Na sua caminhada E com ser uma caminhada vitoriosa já Eu sei que logo logo Essa terceira estrela vem Porque é mérito Você merece isso Tudo de bom para você E que nós estamos agora Chegando ao final do ano E que esse final do ano Possa ser de realizações Para a polícia militar Para a nossa Santa Catarina Exatamente Vai acontecer né Uma hora ou outra A gente vai chegar nessa situação Mas eu digo para você Como bem lembrado Estamos aí Meados de Se encaminhando aí Para o final do ano Realmente É tudo que a polícia militar deseja Muita segurança Muita paz Para todo o povo catarinense E agora você vai fazer uma coisa Você vai olhar para aquela câmera Você vai mandar uma mensagem Para os seus companheiros de farda Essa é uma mensagem de Natal Para os seus companheiros de farda Que muitos acompanham o meu programa E agora vai ser um momento especial Que você vai aproveitar E fazer essa mensagem Em nome do seu comando Para o pessoal da sua equipe Bem Então Instado aqui pelo meu amigo Lauvir Vamos lá É Ao efetivo da polícia militar Especificamente Eu vou dizer Ao da segunda região Curitibanos Canoinhas Mafra E região E a nossa grande Lages Certo Esperamos ter Um fim de ano Muito bom Um Natal Muito bonito Para todas as famílias Dos milicianos E a toda a nossa comunidade Meus parabéns a todos Pelo brilhante ano de trabalho Que nós temos até agora Valeu Que maravilha E assim foi a entrevista Com o coronel Grande abraço E eu volto daqui a pouco Bom, estamos de volta Depois desse pequeno intervalo Olha o que eu encontrei Coronel Tomás Comandante do exército Aqui em Lages Como é que está, coronel? Graças a Deus Graças a Deus Tudo bem Chegando ao final do ano O batalhão tem caminhado Muito bem Muitas obras iniciando Estamos tendo um final de ano Com muita graça de Deus Graças a Deus Você vai agora Muitas realizações Retorna para a Brasília Estou indo para a Brasília E aqui Muitos até retornaram Depois da reserva Retornaram para morar em Lages Porque realmente Lages É uma cidade super acolhedora Eu dizer a você Desejar a todo sucesso A você Enquanto pessoa Enquanto profissional E que você Tem agora Esse final de ano Repleto de realizações De felicidade Para a sua família E para toda a sua equipe Do famoso Ferrinho Nós é que agradecemos Por todo o apoio Da região Dos órgãos de imprensa Da Nova Era TV Que sempre Abriu O seu O seu canal De comunicação Para que a gente pudesse Mostrar um pouco Do trabalho Do ferroviário E estamos Deixando o comando Por uma Programação Já realizada Mas certamente Estamos levando Muitas saudades Dessa cidade maravilhosa Muito obrigado A Nova Era TV Por tudo Valeu coronel Muito obrigado Pela entrevista Eu que agradeço E estamos à disposição No batalhão ferroviário Exército Brasileiro Sempre junto Com a nossa comunidade Aí pessoal Aqui ao meu lado O nosso prefeito Como é que está Prefeito Graças a Deus Tudo bem Um prazer muito grande Estarmos aqui Inclusive No nosso batalhão Hoje se comemora O aniversário Do sexto batalhão Da Polícia Militar Que faz um trabalho Extraordinário Em Santa Catarina E nós em Laia Só temos que agradecer A sua presença O seu empenho O desempenho Que a polícia Ao longo do tempo Tem feito na defesa Eu sempre digo Quanto não é Muitas vezes Nossa família Descanso à noite Eles estão nos protegendo Na rua Então trabalho Inestimável Que a gente só pode Cumprimentar Toda a corporação Da nossa valente E brilhosa Polícia Militar Eu até com a pouco Conversei com os comandantes Aqui Realmente a Polícia Militar De Santa Catarina É exemplo E a parceria Que existe Polícia Militar A Prefeitura de Laia E você prefeito Com certeza O trabalho Facilita e muito É e muitas vezes Nós pessoas Um pouco injustos Que a gente só cobra Aquilo que não acontece E a gente não olha E não agradece O tanto que ela faz É evidente que ela tem Limitações em toda a ordem Qualquer Em toda a ordem E nós temos uma sociedade Também Que muitas vezes Ela é um pouco danadinha Também né É verdade É e Mas nós só temos Que agradecer hoje Exatamente o empenho E todo o trabalho Que ela faz A favor da população E em especial De nós lajeanos Agora vamos aproveitar Já que você está aqui Aproveita Estamos aqui Dezembro chegando aí Agora aproveita Sua mensagem De final de ano Para todos os munícipes Pessoal da Polícia Militar Agora o microfone É teu e a câmera é tua Fique à vontade Olha Final de ano Natal Menino Jesus Espírito cristão Família reunida E é isso que Nós gostaríamos Que em cada lar Em cada coração De cada pessoa de laje Prosperasse agora No final de ano A fraternidade O abraço A visita A conversa E que o espírito Fraterno Do menino Jesus Nos inspire Nesse final de ano E seja a tônica De vida Para 2018 E Nova Era E Nova Era também Programa Estende a você também Enquanto prefeito Mas como pessoa também A você A sua família Toda paz Toda alegria Que você possa também Ter esse final de ano De muitas felicidades E realizações A gente agradece A todos vocês A Nova Era Pelo trabalho que faz E aproveitar Toda a família de laje Feliz Natal E um feliz e próspero 2018 Muito obrigado Bom aqui Meu lado do deputado Gabriel Tudo bem Gabriel Tudo bem Lauvira É um grande prazer Estar com os amigos Da Nova Era E contigo hoje E num momento especialíssimo Porque eu sempre digo Vir ao 6º Batalhão Da Polícia Militar Falar da Polícia Militar De Santa Catarina Eu gosto demais Porque a nossa polícia É um exemplo E você como Representante também Do Estado Hoje aqui Uma homenagem Muito bacana Da Polícia Militar Lá Aqui há tanto tempo Realmente é muito importante Ah é importante A função da polícia É proteger o cidadão Dar essa segurança Para que a sociedade Possa crescer Se desenvolver E o trabalho Do 6º Batalhão Aqui em Lages 35 anos aqui É um trabalho exemplar Temos inúmeros oficiais E praças Que marcaram época Ao longo desse tempo E hoje O formado Conta com uma equipe De excelência mesmo Então a gente fica muito feliz E viemos aqui Prestigiar esse ato Tão importante Legal Alguma novidade Que você quer aproveitar Já deixar os nossos Telespectadores Olha Lauviro A gente tem Muitas novidades Lá em Lages Mas na área Da segurança pública Nós temos O colégio militar Que é um caso É uma situação Já consolidada Em Lages Agora está sendo expandido Para Joinville Blumenau E Laguna Em Santa Catarina Fruto do resultado De Lages Que deu certo Na segurança pública Nós estamos agora Viabilizando Para toda a tropa Da polícia militar Jaquetas para o inverno Identificadas Para toda a tropa Do sexto batalhão Então é uma ação Para o ano que vem Mas muito importante Até para O policial Que faz a segurança Se sinta Mais confortável Mais seguro Também para poder Fazer o trabalho dele Bem feito Bacana Essa lembrança Porque Lages É uma cidade Totalmente fria É a época de inverno Santa Catarina Também tem Várias temperaturas Durante um dia só Então o pessoal Que trabalha aqui Tem que ter realmente Desconforto Parabéns pela Pela iniciativa Por realmente ter Essa preocupação Com o nosso policial Lages Isso O policial tem que ter As condições Hoje Para poder fazer O trabalho dele Bem feito O trabalho dele Bem feito Resulta em mais segurança Mais qualidade de vida Para a população Então A gente sempre está Buscando ações Como essa Dentre inúmeras outras Para poder melhorar Cada vez mais A segurança pública Então aqui Agora com A presença aqui Do Gabriel Vamos fechar o programa Esse programa Especial Diretamente Do sexto batalhão De polícia militar Um grande abraço A você Transmitam um grande abraço Ao nosso governador Colombo E estamos fechando Mais esse programa Que a paz esteja No coração de todos E até o próximo Música Música Amém. 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 Polícia militar, Ordem, disciplina, orgulho de Santa Catarina. Polícia, militar, pessoas do bem para o bem das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti